A Sra. Presidente, a Sra. Ministra, Srs. e Srs. Deputados, apresento os meus cumprimentos. O Algarve é a região natural de que historicamente os algavijos não prescindem. Vive primencialmente do turismo e indústria claramente global. Quando há uma falha de um dos lados da procura, há a possibilidade de estimular a procura de outra região. Com a pandemia, deixou de haver procura. E por esse facto, foi uma das zonas do país que mais sofreu. Só com a sua resiliência e os apoios do Governo, as empresas e as famílias conseguiram sobreviver. Também é verdade que no turismo há um valor acrescentado que permite que se ajuste rapidamente. Por isso, está a recuperar melhor do que outras indústrias e essa é uma mais-valia que deve ser valorizada. Com efeito, em janeiro, registou a maior taxa de ocupação homóloga dos últimos 20 anos por unidade de alojamento. Neste contexto, a acessibilidade no Algarve é estratégica. O investimento em curso na eletrificação da ferrovia entre Faro e Vila Real Santo António e entre túneis e lagos constitui a reparação de uma injustiça sentida há décadas. A diminuição progressiva das portagens em curso até à sua desejável eliminação na Via do Infante constitui também um fator de competitividade acrescido para a região. A nova geração de políticas públicas de habitação recentemente aprovada na Assembleia da República é crucial para o Algarve para fixar quadros de grande valor na área da saúde, da educação e da investigação. E para permitir às famílias e aos jovens algarvios o acesso a uma habitação condigna a preços acessíveis numa lógica de habitação para todos, tendo em conta o valor elevado dos solos, por esse facto é central a execução pelos 16 municípios das estratégias locais de habitação até 2026. Sublimo neste sentido o investimento recente realizado pelo município de Vila Real de Santo António, que adquiriu pelo valor de cerca de 8,8 milhões de euros, com financiamento a 100% do PRR, frações autónomas, para cerca de 70 famílias vulneráveis que estavam em risco de ser despejadas por um fundo imobiliário. Sra. Ministra, o Algarve assume o Estatuto de Região em Transição. No entanto, continua a apresentar fortes assimetrias de desenvolvimento socioeconómico no seu território, entre o litoral urbanizado e o interior desertificado. Questione-se o modelo de governação preconizado pelo Governo para o Algarve, é só o momento, Sra. Presidente, como consequência da descentralização em curso para o nível intermédio da CCDR, permite combater tais assimetrias numa ótica de prestação do melhor serviço público aos Algarveos e a todos os que nos visitam, atenta à importância estratégica da atividade turística. E a que medida prepara a sua futura regionalização administrativa?